Mas vamos agora para o nosso tema principal, que é essa questão ainda do inquérito das fake news. Nós temos a manifestação de dois procuradores da República que eu vou tomar a liberdade de observar aqui nessa sequência. Pois muito bem, procuradora Tameá Danelon, respeito ao STS, mas o inquérito das fake news é completamente ilegal e inconstitucionalizado. Pois viola o sistema acusatório, que não pertence ao Supremo, mas sim ao Ministério Público, ofende o princípio da livre distribuição. Claro, Toffoli lá em março de 2019 escolheu Alexandre de Moraes. Não houve sorteio, como ocorre normalmente. Não investiga fatos objetivos e específicos. Qual o fato? Qual a fake news? É falar mal do Supremo? Brincadeira. Não são crimes de competência do STF, que nós já falamos ontem. E a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, ela arquivou esse inquérito antes de entregar a PGR ao atual titular Augusto Aras. Violou a liberdade de expressão, que vamos falar já na sequência. Investigados não têm acesso aos autos. Vejam só a gravidade, como é conduzido esse inquérito. Parece mesmo uma ditadura. E no meu entender, tudo seria nulo de pleno direito. Muito bem. E um outro procurador-geral da República colocou o seguinte, de nome Bruno Calabrich. Ele coloca o seguinte, alerta, que as provas no inquérito de Alexandre de Moraes são nulas. São nulas. E comparou o STF a um tribunal de exceção. É isso mesmo. São emprestáveis, segundo ele, as eventuais provas recolhidas pela Polícia Federal na operação realizada ontem, inclusive aqui em Santa Catarina. E que o papel de investigar é da polícia e missão legal que também é do Ministério Público. Investigar é sua privativa, o Ministério Público, de denunciar. Ele coloca ainda que, como vítima dos supostos ataques e ameaças, o STF não poderia mesmo investigar esses crimes. Pois, muito bem. Como é que chegaram ao Supremo Tribunal Federal os 11 ministros que hoje lá estão? Era interessante investigar. Como é que foi isso? Como é que aconteceu o acesso deles? Por exemplo, como é que foi a chegada de Alexandre de Moraes? Ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, nomeado por Geraldo Alckmin, que era candidato à presidência e queria fazer o candidato a governador como nome novo. Ele, Alexandre de Moraes, como fez João Dória, prefeito da capital, quando lançou candidato. Fazia parte do projeto de Alckmin e do PSDB. Mas aí, como Dória começou a se atravessar, já ameaçando até uma candidatura à presidência contra o próprio Alckmin, que inventou a sua candidatura a prefeito, no final o Dória ficou de candidato a governador, para permitir que o Alckmin concorresse à presidência, para chegar em um acordo. E aí, o Alexandre de Moraes foi para o Ministério da Justiça, no mandato tampouro de Michel Temer, que depois o nomeou para o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a história. E agora, recentemente, ele faz uma declaração, aliás, é reproduzida uma declaração dele no julgamento do ano passado, onde ele diz que quem vai para a política tem que estar preparado para sátiras e para críticas. Coisa, aliás, para a qual nem ele nem seus colegas do Supremo estão preparados. Essa que é a grande verdade. Outra questão que é fundamental. Gilmar Mendes, que é outro que chegou lá, sabemos como. Era advogado-geral de Fernando Henrique Cardoso. Pois, muito bem. Gilmar Mendes recusou qualquer investigação em relação a Glenn Greenhalde, que é aquele jornalista americano que está no Brasil e que, pelo Intercept, fez uma série de denúncias contra o ministro, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Esse não pode investigar. Esse, de jeito nenhum. Agora, de resto, é possível. Como assim?